A bebe, a bebe, o bebe não quer comer a carajé Passar a banha na banqueta, o bebe está no nosso estado Chocou uma barbura, atrás dessa coisa louca Mas a saraba é na banqueta, seu a carajé, seu anamusa Ela diz que pra comer tem que conquistar, não tem que pagar Ela diz que pra comer tem que conquistar, não tem que pagar Onde há? Filho a armazena, o bebê está na tua Chorando de fome, chorando de paixão Comendo com os olhos, essa é a casa deших a pastors Vai dar, vai dar Não vai dar, vai dar O Emílio, o Emílio, o Emílio O Emílio quer comer a cara a fé Mas Sara Baiana não quer dar O Emílio está em gosto, está em pé Está com água na boca, atrás dessa coisa louca Não vai dar, vai dar